Oi pessoal, como é que vocês estão de uma vida por aqui? Então eu vou trazer pra vocês agora, né, começar agora o primeiro passo de uma obra bem importante, tanto no canal quanto pra minha carreira nós estamos iniciando um atacarejo, então é uma obra com mais de dois mil metros que eu fui o responsável por fazer todo o projeto estrutural e eu sei aqui no canal que vocês gostam dessa parte de estrutura, de viga, de pilares então já estou aqui, isso aqui não é outro canto nós estamos armando, fazendo toda a questão da armação, dos pilares aqui das vigas e estamos dando o primeiro passo hoje, né, começamos no gabarito então é uma obra com muitos eixos, então a gente tem que marcar direito, né a gente tem que seguir literalmente o projeto à risca, pra que não tenha problema, né essa parte de iniciar obras é muito importante, porque um pilar saiu do prumo foi locado errado, então ele vai seguir assim, beleza? então vou virar a câmera pra mostrar alguns pilares que já estão armados e também mostrar o gabarito e o terreno e é isso, vamos acompanhar? então pessoal, aqui nós teremos a parte do salão de compras então só pra vocês terem noção, ó aqui é a casa do dono, né, do meu cliente e aqui era todo um recuo, né, um descampado, um bom terreno então pra vocês verem, pra vocês terem noção do tamanho dessa obra eu vou aqui pra frente, ó, pra mostrar a vocês então aqui será toda essa parte de loja, como eu já falei e nós vamos começar agora a questão das marcações então aqui eu vou mostrar pra vocês, né olha isso, olha essa lateral aqui, pessoal então aqui terá loja, como eu já falei aqui terá alguns estacionamentos e essa parte, onde eu iniciei o vídeo será todo o estacionamento aqui a gente criou, né, pra dar passagem dele por enquanto e naquela parte lá é onde terá toda a parte de depósito eu vou mostrar pra vocês agora que a gente tá nivelando toda aquela parte do final pra deixar em apenas um nível o solo derrochoso beleza? tô indo lá pra final pra mostrar pra vocês vamos lá estou aqui na parte do meio do prédio, pessoal aqui o salão de vendas, né e aqui toda a parte do depósito e ali, pessoal, os serventes estão nivelando por de um solo bem rochoso com a perfura 3, beleza? então a gente tá nivelando toda essa parte lá do final pra ficar em um nível só então outra coisa que eu quero chamar a atenção é que aqui vocês percebem, ó dá pra ver literalmente a questão do prédio então aqui nós fizemos um gabareto, beleza? e nessa parte aqui nós estamos fazendo outro gabareto pra não ter problema pra não ter erros pra minorar a questão de erros então aqui nessa parte de trás por ser fora de esquadro por o terreno ser bem fora literalmente de esquadro a gente vai mudar a questão do gabareto será um gabareto aqui e um gabareto lá e eu vou mostrar pra vocês agora a questão do projeto só pra vocês terem noção ó serão 99 pilares, pessoal deixa eu mostrar aqui a vocês então aqui, ó ó o projeto todo o projeto de locação com os eixos, ó então só pra a nível de curiosidade serão 36 eixos só em Y e 99 pilares então vai realmente vai ser um projeto bem desafiador né como até postei no meu Instagram mas de grande conhecimento, né estarei trazendo pra todos aqui do canal esse projeto até o próximo vídeo